E vamos ver que vou aparecer com uma cabeleira fartíssima, com franja e tudo, quero ver. Fica com os olhos fechados só. Ficou? Está sol. Fica com os olhos fechados. Nós não fazemos só esses casos, mas são os casos só mais imediáticos, chamados de colorinho branco. E olha este ventinho para ajudar. Este vento sabe muito bem. Mas isto é uma entrevista muito descontraída, doutor. Os deuses estão por nós. Não vou fazê-lo raciocinar muito. Nem eu sou capaz. Os deuses estão por nós. Boa tarde, doutor Rui Patrício. Bem-vindo à redação do Observador. Olá, muito boa tarde. Obrigado. Escolheu uma bebida para os nossos entrevistadores com rum e limão. Porquê? Olha, quando me sugeriram que eu escolhesse uma bebida... Eu pensei, em primeiro lugar, em escolher alguma coisa que gostasse. Obrigado. Obrigado. Em primeiro lugar, em escolher alguma coisa que gostasse. Não ia escolher nada que não gostasse e, portanto, escolhi dois ingredientes que gosto, rum e limão. E depois pensei, bem, que se me davam a escolher é porque tinha que ter algum aspecto simbólico. Imaginei eu. Os advogados são desconfiados por natureza e imaginam qualquer coisa. E, portanto, eu escolhi o rum e o limão porque gosto e porque são ao mesmo tempo doces, fortes e têm um tocozinho ácido. Já agora, se me permite, podemos brindar e inaugurar as nossas bebidas. Eu já entornei tudo, mas faz parte. Está ótimo. Doutor, já alguma vez ligaram por engano a achar que era o guarda-redes Rui Patrício e não o advogado Rui Patrício? Por acaso, já, várias vezes. Se eu, aliás, convidarem-me para eventos que eu não estou a perceber, como seja a inauguração da casa do Sporting de um sítio qualquer e depois percebe-se que, afinal, é para grande desilusão, normalmente, do interlocutor do lado de lá, que eu não sou o verdadeiro Rui Patrício. Sim. Aliás, agora se me permite contar duas histórias engraçadas com a coincidência de nomes. Uma amiga convidou-me para ir à casa dela jantar e eu fui. Ela apresentou-me ao filho, que tem oito anos, nove anos, e disse Vês, não me lembro o nome, mas vamos imaginar. Vês, João, este aqui é o Rui Patrício. E a criança olhou para mim, fez um ar meio desapontado, meio... até mais do que desapontado e disse Homem, não é nada. Como se ela estivesse a enganá-lo e Rui Patrício só houvesse um. E também me acontece com frequência, quando chamo um táxi e pergunto um nome, eu entro no táxi... E causa uma grande desilusão. A senhora olha para trás e diz, é a chamada? E eu digo, sim, é. Ah, jogava que era outro. Não sei se gosto muito da ideia de rede social. Não sei se gosto muito daquela exposição, por um lado, e daquela falsa ideia de proximidade, por outro. Também tentei pesquisar o seu perfil no Facebook e só me aparece o jogador, é avesso às redes sociais. Não tenho redes sociais, não frequento. Acho que as redes sociais convidam muito à exposição, que é uma coisa que eu não gosto. Eu tornei-me uma pessoa conhecida contra a minha vontade. Não procurei isso. Que conselhos pode dar um estagiário que inveja o seu percurso e que queira ser um Rui Patrício? Eu costumo dizer que as receitas para o sucesso, seja na advocacia, seja notária qualquer, são três. Trabalho, trabalho e trabalho. Esses processos mediáticos são bons para lhe trazerem outros processos ou as pessoas pensam, lá está o advogado que só defende casos de corrupção? Não vamos ser hipócritas, porque as pessoas não são tontas. É evidente que a popularidade pode atrair clientela. Agora, é preciso gerir essa popularidade. É preciso termos cuidado com o tipo de casos que aceitamos, com a forma como nos comportamos quando estamos perante as câmaras, com aquilo que dizemos, porque também pode ter o efeito contrário. Algumas pessoas, pois eu acho que não são a maioria, não é isso que a minha experiência diz, mas poderá haver pessoas que no seu íntimo decidem não escolher um advogado mais mediático porque não querem ser associadas a um advogado mediático ou porque não querem ser associadas a um advogado que, se os jornalistas o virem, se calhar vão pensar quem é aquele cliente e vão filmá-lo. Já me aconteceu. Clientes anónimos vão querer sair do terminal comigo. Contestavam os jornalistas por causa de outros processos, porque disseram ao doutor, se eu vou consigo, o doutor é conhecido, vão já perguntar e eu compreendo perfeitamente e é perfeitamente legítimo. E haverá uma pessoa ou outra que não goste porque provavelmente associa a imagem a minha ou de outros colegas a um certo tipo de casos que são, nós não fazemos só esses casos, mas são os casos que são mais mediáticos, chamados, chamemos de colorinho branco. Eu moro já tenha feito muitas outras coisas, aliás, o primeiro grande processo onde eu tive muita exposição não tem nada a ver com o colorinho branco que foi o processo da Ponte dos Rios. E foi esse processo e foi o processo da morte das crianças nas obras da Ponte Vasco da Gana. Foram os primeiros dois grandes processos que me deram alguma exposição pública. E nenhum deles tem nada a ver com o perfil destes casos que hoje estão mais na ordem do dia. São dos processos que mais o marcaram? São alguns dos, embora também haja processos não conhecidos que me marcaram muito. Mas estes dois processos me marcaram muito. Porquê? Posso dizer porquê, não é nenhum segredo. Para já porque foram processos difíceis, difíceis do ponto de vista jurídico, difíceis do ponto de vista pessoal. O advogado é um profissional, como o jornalista é um profissional, como o médico é um profissional, deve saber gerir as suas emoções. Mas há processos também que recusa? Há princípio... Há muitos processos que recusa. O facto de eu recusar, por algumas das razões que já lhe vou dizer a seguir, não significa que eu não acredito, que toda a gente deve ter defesa. Isto em primeiro lugar. Em segundo lugar, poder recusar clientes é um luxo. E eu tenho bem consciência disso. É um privilégio. Nem toda a gente pode fazê-lo. Eu digo muitas vezes que não. Digo muitas vezes que não por três razões. Ou porque não tenho condições, não tenho condições para aceitar o caso, não tenho agenda, não tenho tempo, não gosto de fazer mal ao meu trabalho e, portanto, ou tenho condições, eu e as pessoas que trabalham ao meu lado, os meus colegas, como imagino, não trabalho sozinho, trabalho com... Eu sou o rosto mais visível, mas é um trabalho de equipa, trabalho com muitas pessoas no meu escritório e nós não temos condições para nos dedicar a 100% como gostamos e essa é uma das razões de recusa. E é talvez aquela que as pessoas entendem melhor. Há outras duas razões para as quais eu recuso. E aí é que vem a parte do luxo e do privilégio, porque ter agenda cheia não é luxo e privilégio. Agora, estas duas razões a seguir só podemos se tivermos outro trabalho. Eu recuso, em geral, casos que estão associados a um universo e a um mundo e a um tipo de problemas pelo qual eu não sinto gosto em trabalhar e, portanto, normalmente nem sequer recebo ninguém que me diga que está relacionado com esse assunto. E também não gosto de trabalhar e, por princípio, não aceito casos que tenham a ver com crimes sexuais. Este processo com o engenheiro Manuel Vicente foi um dos processos que feriu as relações diplomáticas entre Portugal e Angola e que acabou por conseguir aquilo que a defesa assegurada por si queria, que era entregar o processo às autoridades angolanas para que prosseguisse a investigação relativamente ao engenheiro Manuel Vicente. Acha que esta também foi uma solução diplomática? A minha resposta a essa sua pergunta é assim, dois pontos. E é totalmente sincera e convicta. A resposta foi totalmente jurídica, totalmente jurídica. Quem ler o acórdão, concordo ou discordo com a fundamentação, haverá lá uma fundamentação jurídica, cuidada, longa, coisa que nem sempre acontece, aliás, em acórdãos de tribunais superiores, mas cuidada e longa, não estou a dizer isto que tem dado razão ao meu recurso, mas de facto tem que cuidada e longa, e trata os problemas. Os problemas eram que eram colocados no meu recurso dos meus colegios e que eram respondidos pelo Ministério Público. Os senhores juízes tratam-nos todos do ponto de vista jurídico, respondem e chegam a uma conclusão. Agora, a verdade é que esta decisão dos senhores juízes, que é uma decisão estritamente jurídica, teve depois, e agora sou eu não como advogado, mas como cidadão, como observador, leituras, interpretações e outras coisas, que eu não vou adjetivar, que teve, mas isso já não é comigo. Qual é que é a pior hora para um suspeito ser detido e lhe telefonar e dizer que precisam de si? A pior hora para o suspeito ou para mim? Para si. Para ele será sempre uma má hora. Para ele é uma hora qualquer. Para mim é à noite. Para mim é à noite, porque eu sou um ser solar, não solar no sentido que emana alguma luz, mas no sentido que funcione bem com luz e mal à noite. Portanto, eu não sou bom a trabalhar à noite, sou bom a trabalhar de dia. Deito-me cedo, levanto-me cedo. Tenho melhores ideias ou menos más de manhã do que à noite. Portanto, o pior é à noite, que é uma coisa que eu à noite gosto de estar em casa, gosto de estar a sossegar, gosto de jantar e de fumar. Há algum processo onde gostaria de estar e não estar? Responda com sinceridade. Ou não respondo. Ou não responda, exato. Portanto, eu acho que essa vou passar e vou dar um trago no meu morrito, está bem? Sim. Para onde é que não viajaria de todo, mesmo que lhe pagassem? Talvez hoje em dia não viajasse para a Síria. Ou talvez hoje em dia não viajasse para o Iraque. Ou talvez hoje em dia não viajasse para certos sítios do Congo. Quando eu digo que não morro nem de parte, nem de medo, também não exageremos, não é? Quem é que nunca viajaria? Também mesmo que lhe pagassem? Agora, não me obriga a dizer nem uma pessoa com a qual não viajaria, mas assim, numa rajada de 5 segundos, dizia-lhe pelo menos 30 ou 40 de onde estou a lembrar, mas não vou cometer essa indelicadeza, até porque os meus pais que tiveram tanto trabalho a educar-me, achariam-me de uma indelicadeza horrível dizer que eu não viajaria com a pessoa A, B, C ou A. Olha, com eles viajaria de certeza, como viajo muitas vezes e todos os anos fazemos uma viagem juntos em família. Doutor, terminámos, vou só tirar-lhe uma fotografia com a nossa Polaroid. Mantenho-me sentado? Sim. Eu sou, para estes efeitos, um advogado obediente, para outros não. Mas pode também fazer um ar mais animado. Não consigo, não pôs muito mal. Então, aqui vai. Eu sou muito pouco fotogénico e pôso horrivelmente. Olha, Sónia, fiquei com os olhos abertos e com um sorrisinho. Ótimo. Acho que a minha mãe e o meu pai vão querer uma cópia desta fotografia. E agora podemos finalmente ver isto. Tchau. 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 Tchau.